Lá no avar andado, na luz do meio-dia O segredo dos teus olhos, tanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar E no teu corpo moreno, a flor de maracujá Gosto do mar, amor, a tua cor, luz do luar Vento que vem do mar Oh, da girave do vento, meu amor vai te levar Vem pra lá do fundo do mundo, onde eu vou te chamar Vem pra lá do fundo, meu amor vai te levar Vem pra lá do fundo, meu amor vai te levar Se inscreva no canal 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 E...